E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos continuando na gravação desse programa excelente que é o Sexo e Destino. Excelente porque ele vem trazendo para a gente muitas questões difíceis do dia a dia, esclarecidas, vivenciadas de forma clara à luz da doutrina espírita. E o que nós mais necessitamos é o entendimento. O entendimento da doutrina para que no momento em que tivermos que fazer as opções, em que tivermos que estabelecer comportamentos, a gente vá fazendo de forma mais racional, mais clara, mais tranquila, de acordo com os padrões da lei de Deus que estão na nossa consciência, mas que tantas vezes ficam adormecidos pelas nossas dificuldades mesmo de experiência, no bem. Então, estamos encerrando quase esse capítulo, que é o capítulo quinto, em que a gente observa a ação do plano espiritual. E a gente também observa que os espíritos, sendo as almas dos homens, continuam no seu entendimento, na sua forma de ver, continuam da mesma forma. Então, a gente está num ponto em que Nemésio, que é o pai de Gilberto, em que Marina está dividida entre pai e filho. Então, naquele momento em que ele vai à casa da senhora Nogueira, da dona Márcia, a gente está vendo todo o jogo aí, todo o jogo. Então, Nemésio sorriu, atribuindo-lhe a emoção ao contentamento de mãe, que se garante quanto ao futuro da filha observou. A senhora não tem razões para afligir-se. Marina é credora de minha melhor consideração. Esteja convicta de que, nesses dois meses de trato diário, ela vem desfrutando a maior liberdade em minha casa. É hoje dona da nossa absoluta intimidade. Estou certo de que a senhora é a dama de nossa época, sem clausura e sem preconceitos. Não se agastará desse modo ao saber que Marina em meu lar faz o que quer, gasta o que quer, dorme onde quer, sem que ninguém a incomode. Dona Márcia, então, escutou as alegações com deferência e deduziu que Lemésio lhe estimava a filha desinibida, liberta. Mesmo assim, ficou sem saber onde Torres Paz desilenciava chegar e se reportando à independência que Marina usufruía. Não lograva saber em que situação o cavaleiro a desejava mais livre, se junto dele ou junto do filho. E aí a gente percebe que dona Márcia, nessa vivência social, nessa vivência materialista, ela também entende o jogo do materialismo. Ela também partilha dessa situação de vivência mesmo, adulta, porque na verdade é uma vivência adulta. É uma vivência de convenções materialistas e a gente, aqui estou observando, meus amigos, é muito interessante mesmo, a permissividade que a ideia materialista traz. Mas, quando a gente fala em casamento, e a gente tem lá no Evangelho, não separeis o que Deus juntou, lá no capítulo 24, os Espíritos nos falam que o que há de verdadeiro na ligação não é bem o compromisso formal de casar no civil ou casar no religioso. Mas o que há de verdadeiro na relação, está lá no livro dos Espíritos, é a união dos sexos, que vai garantir isso. Mas a união dos sexos para a reprodução e também para a troca fluídica, a alimentação fluídica. Quando a gente começa nessas questões de relacionamentos múltiplos, relacionamentos sem compromisso, e a gente vê que não há um compromisso nem para a procriação, nem para a alimentação. Na verdade, aí é para alimentar a sensualidade, simplesmente a sensualidade, a gente está vendo aqui uma situação promíscua, mas olha o que a ideia materialista traz. Como há um interesse financeiro, como há um interesse em se tirar um lucro material desse relacionamento, olha meus amigos, que situação triste, que situação complicada. A mãe, a dona Márcia, ela está assim, é andando pé ante pé, não é? Ela está com cuidado, ela está com muitos dedos, para quê? Para não perder, para não perder o quê? A vantagem financeira que o casamento poderá trazer, não só para a filha, mas para a própria família. Então, meus irmãos, a gente tem que muitas vezes parar e analisar e refletir o que é que está em jogo em nossa vida. A gente está se movimentando apenas em termos dos valores materiais? Ou existe alguma coisa além que são os valores espirituais, os valores morais, os valores do bem-estar mesmo que possa trazer um relacionamento? Porque a gente sabe que o relacionamento, a convivência, ela vai trazer a companhia, ela vai trazer o reconforto de estar junto, de muitas vezes envelhecermos juntos. Tudo isso são alegrias morais em meio das provas, em meio das dificuldades, em meio das próprias tribulações da vida. Mas aí eu tenho que ter com clareza o que é que eu estou querendo para eu não começar a utilizar o outro como um objeto. Para eu não começar a mexer no sentimento, na intimidade do outro, apenas para satisfazer os meus interesses imediatistas. Eu tenho que parar e pensar. Então é nesse momento que a dona Márcia, ela escuta as alegações e ela continua calculando, já que o cálculo faz parte da sua vivência, da sua psicosfera, do seu campo de ação, da sua personalidade. Então, ele continua, Hábil o suficiente para não se arriscar a qualquer apreciação capaz de arruinar-lhe fantasmas futuras, recompôs as energias, esboçou um sorriso brejeiro e falou afável. Bem, eu não tenho uma filha namorando no tempo dos mártires. No entanto, gostaria que o senhor fosse mais explícito. E deixando-a quase a estatelar-se de pasmo, Nemese copiou a doçura de um menino e confessou-lhe o próprio romance. Amava-lhe a filha, aspirava ao matrimônio. Enlutara-se, mas em breves semanas, o tributo social desapareceria. Que ela, dona Márcia, conservasse o segredo perante o marido. Render-se ao entendimento afetuoso e extravasar o coração, solicitando-lhe auxílio. Ante aqueles olhos dominados de assombro, que ele interpretava por alegria materna, relacionou parte da fortuna que amontoara. Enumerou seis dos melhores apartamentos que possuía, alugados em condições excelentes. Salientou os negócios da imobiliária, cujos lucros eram satisfatoriamente compensativos. Embora manejasse capitais alheios, há juros módicos para os empreendimentos de maior vulto. Então, a gente está vendo aqui, gente, o jogo do interesse. É como se fosse o dote antigo, não é? E a criatura materialista, para impressionar o outro, ela vai fazer o quê? Ela vai apresentar os recursos materiais. Olha, meus irmãos, quanta diferença. E como a gente tem que entender, não é? Essas questões na vida da gente. E aí ele continua dizendo. A senhora Nogueira sentia-se perplexa, esmagada. Não sabia em que pensar. Se no inusitado da situação, se na sagacidade da filha. Reconhecia-se excedida em astúcia, atirada para trás. Então, a dona Márcia, mesmo sendo alguém materialista, ela, nesse momento, percebe a questão da filha, dividida entre pai e filho. Algo que o pai já havia falado. O seu Nogueira já havia falado. Mas ela não acreditava. Ali, naquele momento, está constatado. E aí ela vê que a filha excedia em astúcia. E a gente pode fazer uma pausazinha, meus amigos, para pensar um pouco na educação pautada em valores. Porque, muitas vezes, mesmo estando numa doutrina, mesmo estando na casa espírita, o meu processo educativo, a minha visão de mundo, é para formar homens de bens. Então, às vezes, eu escolho a escola que eu acho melhor, não é em termos do conteúdo, seja o conteúdo intelectual, ou seja a estratégia, a logística de convivência que a escola oferece. Eu escolho uma escola para que meu filho possa competir, ele tenha condições de competir e passar o outro para trás. E conseguir recursos, né, para ganhar muito dinheiro. Então, nesse momento, meus amigos, eu não estou pautada no objetivo da encarnação, que é o progresso. Eu não estou falando, então, mas então ele não vai ter conteúdo nenhum, ele pode ter todo o conteúdo. Ele pode estar numa escola conteudista, estar com a cabeça cheia de conteúdo, cheia de estratégia, tudo isso. Agora, eu tenho que pensar para quê? Para quê? Para quê que ele vai usar aquele conhecimento que ele recebeu? É para ele demonstrar, é para ele ajudar, é para ele competir, é para ele passar para trás, é para ele ser astucioso, sagaz e não deixar que ninguém ocupe o espaço, ou é para compartilhar? São questões, meus irmãos, que a gente tem que pensar quando se fala em educação. São questões que a gente tem que parar e pensar, né, quando a gente está falando, quando a gente está trabalhando, a questão do homem de bem. Porque o evangelho nos diz, e é um conceito que tem que ser bem pontuado, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. E o evangelho vem trazendo no ser de perfeito toda a questão mesmo do homem de bem. E o objetivo da nossa encarnação é essa formação do homem de bem em todos nós. Não quer dizer que seja uma coisa rápida, mas faz parte da meta e pouco a pouco a gente tem que estar construindo isso. Então, naquele momento, é um momento, assim, bem sério para a dona Márcia, que a dona Márcia é como se ela fizesse uma avaliação de todo o processo educativo da Marina, né, de todo o processo de vida em família. É quase aquele momento, assim, quem foi que eu formei? O que que foi que eu formei? É um momento de uma avaliação, assim, bem profunda. E aí, em fração de segundos, já que ela também é calculista, né, ela imaginou a posição de Gilberto. Como estaria o rapaz arrebatado a outra? Porque quem foi o Gilberto? Gilberto, na verdade, era aquele querido, né, de Marina, foi aquele amor de Marina, de Marita, desculpa, de Marita, que acaba até nessa situação de tentar o suicídio, quando ela vê que foi, assim, sabotada na afeição pela irmã, porque a irmã engendrou os processos de sedução. E aí, nesse momento, a dona Márcia, ela pensa no rapaz, como estaria o rapaz? E aí, continua André Luiz. Mulher experiente, conquanto por vezes chegasse a conclusões tardias quanto ao esposo e à filha, em matéria de inclinação e conduta, não se enganava sobre as ligações que Nemézio intentava esconder na conversação inteleitosa. A inflexão apaixonada com que o viúvo esmaltava cada frase, no momento em que as flores do sepulcro da morta não havia amurchecido, dispensava para ela qualquer circunlóquios. Aquele homem lhe mencionava a filha não na expectativa de admirador ingênuo, mas sim com a certeza de amante consolidado. Olha só, gente. Então ela percebe isso. E é interessante que a dona Márcia percebe isso chocada. Ela está sofrida, porque ela tinha uma relação mais ou menos bem interesseira e até fria com o marido, mas ela não chegaria tanto. Então ela está percebendo ali o desrespeito da filha, a senhora moribunda, a pessoa que estava lá desencarnando ainda, né? E ela percebe também a questão do tempo. Não foi uma coisa, não foi um fato, um ato após a desencarnação. Não. Já era alguma coisa que vinha caminhando há algum tempo. E ela astuta, né? Vivida. Ela percebe isso, ela fica chocada. E aí ela vai pensando, a que estovamento, estovamento, desculpe, se entregar a marina no lar dos torres? Pensava inquieta. Se empolgar o próprio chefe, enredando-lhe o espírito, nas teias de lamentável alucinação, que procedimento adotar perante o jovem, alterando-lhe os rumos? Olha, meus amigos, que situação. Porque quem é o Nemésio? O Nemésio é o chefe dela, é o pai de Gilberto. E ela fica pensando, né? Que situação é essa que foi engendrada? De que forma? Como é que a filha agiu daquela maneira, não é? E ele, ela continua, né? É pensando, então, que as qualidades de Nemésio, com os capitais financeiros de que se seguiam, não eram, em seu conceito, um partido para desprezar, ouvia tudo, imobilizando o sorriso complacente no rosto. E aí a gente vê a máscara social. Quando o Evangelho fala da afabilidade e da doçura, ele vai falando sobre a questão de se viver a interioridade. E ele diz que o verniz social pode aparentar a afabilidade e a doçura. Mas a verdadeira afabilidade e a doçura é aquela que vem do coração. Aqui a gente está numa visita social, em que há todo um jogo de interesse. E porque eles estão envolvidos nessa trama de interesse, as coisas caminham. Mas a gente vê que se estivesse aqui alguém sensível, alguém, assim, vivendo uma sinceridade emocional, a pessoa sentiria logo. Poderia falar assim, olha só. Tem um jogo de café. Lembra que ela colocou um jogo de café? Roxo. Ela vestiu um vestido escuro, né? Para aparentar luto, respeito. Está tudo assim. Socialmente, naquele movimento, naquele momento, estaria correto. Mas alguém que tivesse uma sinceridade emocional, uma honestidade emocional, falaria assim, puxa vida, né? Fui naquela casa, fui recebido socialmente bem, teve o café, a pessoa foi agradável, tudo isso. Mas parece que tem algo que não está casando bem. Parece que tem algo que está fora do contexto. É essa, meus irmãos, a questão vibratória. Nesse momento aqui, há uma questão vibratória de interesses. O pai, o Nemésio, é interesse sexual, não é? Na menina. E a dona Marina, a dona Márcia, desculpa, ela está pensando o quê? Nas questões financeiras, no agente financeiro. Então, é uma transação comercial, né? E aí, ela ouve tudo, né? E faz um sorriso complacente. Quando se dispunha, no entanto, a mergulhar no assunto, o telefone chamou. A campainha do telefone valeu-lhe por desafogo. Intervalo providencial, que lhe modificava o pensamento, conferindo-lhe tréguas para analisar os episódios em curso. Era o médico amigo, em aviso confidencial. Vamos lembrar que ela entrou em contato com o médico. Não foi? Ela entrou em contato com o médico. E aí, ela até fala para o Cláudio, que ela está vendo o Cláudio chorando. E ela supõe que o choro do Cláudio e o pedido de apoio é em termos da consciência culpada. E ela fala assim, olha, no Rio de Janeiro, na cidade que está, a gente não tem nenhum doente que vai ter o direito de ter dois acompanhantes. Então, ela se desafoga daquela situação problemática. Porque é interessante, meus amigos, quando a gente é muito superficial na emoção, no sentimento e tudo, a gente foge de contato com a dor. Porque, na verdade, quando eu tenho contato com a dor do outro, eu começo a pensar que aquela dor poderia ser minha. Eu mudo o ponto de vista, não é? Então, ele está aqui. Cláudio, satisfazendo da solicitação, formulada dias antes, participava-lhe a piora de Marita. Se desejasse vê-la por vida, não atrasasse a visita. Cláudio não compreendia a gravidade do problema e ainda sonhava com o reerregimento da moça. Entretanto, nele, clínico amadurecido, já não havia lugar à esperança. Reportou-se a peritonite, ao processo renal, a caquexia, as feridas que haviam surgido das conduções. Dona Márcia agradeceu e fez-se pálida, a tal ponto que Nemédi se viu forçada a correr de um lado para outro a fim de ampará-la. Interando-se do que ocorria, ofereceu-se para conduzi-la até o leito da filha. Explicou que usufruiria não somente a satisfação de acompanhá-la, como também aproveitaria o ensejo para cumprimentar a jovem acidentada e levar um abraço pessoal ao pai de Marina, que considerava antecipadamente um amigo e familiar. Assustada, aflita, a senhora Nogueira aceitou e, a breves instantes, os dois se punham de automóvel a caminho do hospital com as aparências de um casal elegante e feliz rolando sobre o asfalto para a visita de cerimônia. Então, meus amigos, a gente vê aqui um quadro que, se nós analisássemos também do ponto de vista materialista, a gente criticaria que mãe é essa, que homem é esse, que situação é essa. Mas, quando a gente olha do ponto de vista espiritual, a gente começa a ter compaixão. Que coisa triste é a gente não viver um amor verdadeiro. E, quando a gente fala em amor verdadeiro, é o amor fraterno. É esse amor cristão que alimenta as almas. Nessa hora, a dona Márcia não havia avaliado a dificuldade que estava sendo instalada ali, né? Que a filha estava instalada ali. Por quê? Porque foi superficial. Então, meus amigos, que fique para nós, no dia de hoje, essa reflexão. Que a gente possa ser profundo, que a gente possa ser sincero, que a gente não tenha medo de exercitar a bondade no nosso dia a dia. Que a gente possa ser verdadeiro, mas que a gente busque o bem. Que a gente cultive a fraternidade. Que a gente cultive a esperança. e que a gente tenha o contato com a dor na visão, no foco, da consolação que a menos guarda doutrina espírita e o evangelho de Jesus tem oferecido a todos nós. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.